Reforçar os laços com a nossa diáspora é construir uma nação cada vez mais forte e soberana. Por isso, o Governo de Cabo Verde lançou o programa Somos Todos Cabo Verde, que atribui nacionalidade aos descendentes de cabo-verdianos em África. Uma comissão técnica está a se deslocar aos países africanos para atribuição da nacionalidade gratuita. Informe-se na representação consular mais próxima ou pelo portal consular. Governo de Cabo Verde. A trabalhar para todos. Governo de Cabo Verde.